fala barbeiro aqui é o roger vilar distribuidor da pomade milion pomada que modela e perfuma cabelo barbe bigode muita gente tem perguntado roger mas como funciona essa pomada como que é qualquer o efeito dela a pomade milion é uma pomada que modela e perfuma cabelo barbe bigode então você pode usar tanto no cabelo para finalizar o corte penteado do seu cliente no estilo que ele gosta você pode passar no bigode para fazer aquele mustache que ela que o bigode com as pontas enroladas que o pessoal tem usado bastante pode passar na barba para deixar a barba perfumada ela tem uma fragrância muito muito suave só está gostando demais da fragrância da da pomada ela tem um efeito seco ela tem um efeito seco ela não é uma pomada oleosa está gostando muito do resultado ela é na cor caramelo é de 150 gramas 150 gramas